Bom gente, vamos seguir a onda e fazer o Draw My Life, que em português significa desenhando a minha vida. Eu nasci no dia 18 de agosto de 93, em Luzerna, Santa Catarina, uma cidadezinha com pouco mais de 5 mil habitantes, mais conhecida como a capital do mundo. Com uns dois anos, eu, a minha mãe e meu pai, a gente foi morar em Camboriú, Santa Catarina, e logo depois em Curitiba, onde eu moro atualmente. Pouco a pouco, os meus avós e os meus sete tios foram se mudando pra cá também. Eram 11 pessoas, morando juntas em uma casa que respirava arte. Pinturas, apresentações musicais, esculturas e desenhos. Foi uma época muito estimulante pra mim, e logo eu percebi que não ia conseguir fazer diferente. Eu vou trabalhar com arte. A questão é como. A princípio eu queria ser ator, então aos 8 anos a minha mãe me colocou numa agência e eu comecei a atuar em um monte de comercial. Foi ali que eu comecei a me interessar por vídeos, câmeras, programas de edição e etc. Aos 8 anos também eu caí em um escorregador na escola e quebrei meu braço. Só que não foi uma coisa muito simples não. Ponte de safena, 4 dias na UTI, 2 meses no hospital e mais um tempão de fisioterapia. Sim, gente, eu quase morri pra um escorregador. Só que enquanto meu braço se recuperava, minha carreira de ator só piorava. Lá com uns 12 anos, com a voz mudando e a cara cheia de espinha, eu parei de passar em todos os testes. Então era só prejuízo, com gasolina pra me levar pra lá e pra cá e muita decepção. Eu mudei de ideia e comecei a brincar com um programa chamado RPG Maker. Eu vou trabalhar com criação de jogos? Junto com os amigos eu fiz a Odisseia de Liros, mas o projeto nunca foi muito pra frente. Mudei de ideia de novo e resolvi trabalhar com desenhos e ilustração. Criei o Super Guz e mais um monte de história em quadrinhos. Mas só desenhar ainda não me completava. Foi então que em 2006, eu tinha lá os meus 13 anos, e uma câmera da minha mãe que nem som captava, eu paguei de cult e fiz um vídeo estilo cinema mudo com minha tia e coloquei no YouTube. Os anos foram passando e o YouTube aos poucos foi fazendo cada vez mais parte da minha vida. Só que quanto mais eu me realizava em casa, produzindo as minhas coisas, fazendo os meus projetos, mais a escola virava um problema. Vamos aos fatos. Desde a primeira série eu estudei numa escola maravilhosa chamada Palmares. Era uma escola bem pequena e bem alternativa, que me ensinou muita coisa que eu levo até hoje na minha vida. A minha turma tinha umas 15 pessoas que praticamente continuam a mesma até a oitava série. Ou seja, os amigos que eu fiz lá são praticamente os mesmos que eu tenho hoje. Só que por ser uma escola pequena, ela só ia até o ensino fundamental. Então eu fui obrigado a estudar numa outra escola, perto de casa. E lá, meus amigos, eu conheci uma realidade que não me agradava e a minha revolta com a escola começou. Eu não via sentido em ter que decorar aquele monte de coisa, eu tive poucos professores bons e eu conheci muita gente que eu não gostei. Eu quase reprovei os meus três anos do ensino médio e eu só consegui passar graças a muito esforço e dedicação. Se é que vocês me entendem. Mas depois de muito sofrimento, revoltas e revoluções, finalmente a era da Inquisição Criativa acabou e eu estava livre para fazer o que eu quisesse. Que obviamente não era passar mais quatro anos sentado numa mesa ouvindo um professor falar. Agora era hora de dedicar o meu tempo com o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Vídeos. Como a grana estava meio curta para investir em algum curso sobre a área, eu me afundei em tutoriais na internet para aprender a editar e ali eu descobri que eu poderia aprender tudo o que eu queria, com direito a pause, replay e sem sair de casa. Então, com o pouco que eu sabia, eu comecei a fazer alguns pequenos trabalhinhos de edição para amigos da família e juntando com a grana lá da época dos comerciais, eu comprei a minha primeira câmera de verdade e duas luzes. Tava eu divulgando os meus primeiros vídeos no Orkut, quando numa comunidade de fãs no Mystery Guitar Man, eu conheci um cara chamado Giovanni Zilke e chamei ele para escrever algumas histórias para a gente gravar. Por muito tempo a gente trabalhou e criou muita coisa, tanto para a internet quanto para outras pessoas. Um dia a gente enviou o link do canal para um cara chamado Rodrigo, de um tal de Jacaré Banguela. Ele gostou e a gente fechou uma parceria que dura até hoje. O tempo foi passando, mais gente entrou para a equipe e muita coisa legal foi criada. Eu cresci no YouTube o suficiente para conseguir fazer dele o meu emprego. Só que com o tempo as coisas mudaram um pouco e cada um foi para o seu lado, mas a amizade continuou. Um dia eu chamei uma galera no Twitter para gravar um vídeo e lá eu conheci o senhor Pedro Paulo. Alguns dias depois a gente criou dois vídeos, um para o meu canal, outro para o canal dele. Os meses foram passando e mais uma parceria se firmou. E cada vez mais eu tinha certeza de que vídeos para a internet era o caminho certo. E apesar de todo apoio, ajuda e almoços deliciosos, agora era hora de sair da casa da mamãe e ir morar num espaço onde eu poderia gravar e criar as minhas coisas com a liberdade que eu precisava. E para preencher a solidão das madrugadas de edição, estava eu desenhando e ouvindo a definição de placas e mais placas de trânsito na autoescola, quando de repente eu olho para frente e me deparo com a filha da professora. É, meus caros, foi amor à primeira vista. Beta Cielski entra para a equipe praticamente um ano e eu espero que continue eternamente. É claro que tem muita gente importante que fez parte da minha vida, mas o tempo é curto demais para caber num vídeo. E o que vai ser da minha vida daqui para frente? Bom, eu quero continuar criando meu material aqui na internet, seja com desenhos, vídeos, jogos, histórias em quadrinhos, animações, musicais, e poder chamar cada vez gente mais talentosa para me ajudar a criar um conteúdo de qualidade para vocês. Bom, gente, esse foi meu Draw My Life. Foi muito gostoso para mim compartilhar um pouco mais da minha vida com vocês. É claro que tem muita coisa para acontecer ainda, então se você não quer perder nada disso, você clica no botão inscreva-se. E se você quiser me ajudar e gostou do vídeo, clica no joinha. E comenta aqui embaixo o que você quiser. Eu sou Gustavo Horn e vou ficando por aqui. Adeus! E aí Amém.